Deputada Jandira Feghali. Sra. Presidenta, parlamentares. Primeiro, como líder da minoria, que é composta pelos partidos de oposição, eu gostaria de saudar os líderes já escolhidos, que ainda tem partidos em processo de definição, que são as deputadas Perpétua Almeida, pelo meu partido PCdoB, o deputado Enio Verri, líder do PT, já escolhido, e a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, também já escolhida. E, ao mesmo tempo, homenagear os líderes que saem das suas lideranças, que é o deputado Paulo Pimenta, que deixou a liderança e deu uma grande contribuição no ano de 2019, o deputado Ivan Valente, nosso guerreiro combativo Ivan, que sai da liderança do PSOL, e também o deputado Daniel Almeida, que liderou a nossa bancada com muita competência, argúcia, e nos ajudou muito a compor esse momento de luta do nosso partido, na oposição ao governo Bolsonaro. Mas eu gostaria também aqui de entrar em dois assuntos fundamentais. O primeiro é registrar a indignação das mulheres da bancada feminina, coisa que já foi feita em nota pela Secretaria da Mulher, que eu de manhã aqui já registrei, na sessão solene de comemoração dos 25 anos da Comissão de Direitos Humanos, e que volto aqui a frisar, que é exatamente essa agressão, esse assédio moral, que vai sendo feito sobre a jornalista Patrícia Campos. Lá na CPI foi feita por um depoente. Hoje foi feito pelo principal mandatário da República, o presidente Jair Bolsonaro. Isso é algo inaceitável, inédito, porque nunca alguém que comanda um país pode ser tão grosseiro, tão desqualificado a ponto de agredir uma jornalista, no nível, inclusive, da sua gozação. Porque aquilo não foi uma crítica a uma atuação jornalística, mas foi uma sede moral sobre uma mulher profissional que vem sendo agredida e violada na sua dignidade durante todo esse tempo. Uma outra questão que eu gostaria de entrar aqui foi exatamente o assunto já aqui falado por outros líderes, mas em relação às greves, e particularmente à greve dos petroleiros. Muitas estatais hoje estão na mira da privatização, numa concepção de Estado, obviamente, diferente do que precisa o Brasil. Uma concepção que o Estado não pode ser nada e que o mercado é tudo. Submisso exatamente ao capital financeiro e aos interesses que não são nacionais, este governo busca privatizar todas as empresas estratégicas brasileiras. A luta dos trabalhadores da data prévia, do SERPRA, da Casa da Moeda, dos Correios, da CEDAI no Rio de Janeiro pelo saneamento e outras empresas de água e saneamento, e também, e particularmente nesse momento sob alvo, a greve dos petroleiros, precisa ser compreendida como uma reação a essa política de desmonte do país. Um país que exporta produtos agrícolas, um país que tem na fábrica de fertilizantes algo fundamental, vai e quer privatizar e aponta a privatização da empresa de fertilizantes, como também burla a própria decisão do STF, que na nossa opinião não foi boa, que tirou prerrogativas do parlamento, foi uma decisão errada, equivocada do Supremo Tribunal Federal, mas a Petrobras burla inclusive esta decisão, pega empresas do corpo da Petrobras, transforma ilegalmente e ilicitamente em subsidiária para que sejam privatizadas por decreto. Essa situação levará ao caos a economia brasileira, que já não tem situação favorável, uma economia estagnada e com muitos desempregados. Nesse momento as demissões em massa ocorrerão para além da perda de instrumentos de desenvolvimento nacional deste país. O esforço dos parlamentares em apoiar solidariamente a greve de todos os trabalhadores, em particular da Petrobras, acabou gerando buscas de canais de negociação, que aqueles trabalhadores entraram em greve, os petroleiros, por entender o papel da Petrobras, mas para impedir que acordos coletivos fossem cancelados. O que eu acho incrível é que este parlamento aprovou uma reforma trabalhista do então presidente Michel Temer que dizia que o negociado vale mais do que o legislado, o que já é um absurdo, deputado Erundina. Mas neste caso o negociado também foi descumprido, porque o acordo coletivo negociado em DECID foi descumprido pela empresa, que não poderia, pelo acordo, apontar demissões massivas sem abrir antes uma mesa de negociação. Afinal, esses trabalhadores não podem ser comunicados abruptamente, que serão massivamente demitidos. Há trabalhadores de 30 anos de empresa, trabalhadores adoecidos, famílias que precisam de proteção, filhos que precisam de proteção, trabalhadores que têm o seu salário e que, de forma abrupta, perdem sua remuneração, perdem seu emprego, sem a possibilidade, com a expertise e qualidade que tem, se realocar no mercado de trabalho e em outras funções. Por isso, nós entramos de cabeça no apoio a essa greve, na busca da mesa de negociação, que nada mais é do que o cumprimento do acordo coletivo. E esta greve, a ocupação feita na Petrobras, que foi inclusive autorizada judicialmente, essa greve chegou a um ponto de buscar solução. Não porque a greve estivesse, da parte dos trabalhadores, prejudicando a sociedade. Eles, inclusive, mostraram ao povo que a política de preço da Petrobras é uma política absolutamente dolarizada e definida pela submissão, inclusive, ao governo norte-americano. Porque eles conseguem vender o gás de cozinha por R$ 35,00, quando a empresa, as distribuidores, as empresas estão vendendo a R$ 70,00, R$ 80,00, R$ 90,00 neste país, fazendo as pessoas voltarem ao fogão de lenha e com grandes queimaduras atendidas pelo SUS. Portanto, hoje, a negociação com o ministro Ives Gandra deu uma solução, uma saída importante para esse trabalhador. Primeiro, eles tiveram o resultado do TRT do Paraná, suspendendo todas as demissões para que haja negociação até o dia 6. Parabéns à decisão da ministra do Paraná, que conseguiu, a juíza do Paraná, que deu este ganho aos trabalhadores em greve, uma greve poderosa neste país inteiro e não é por acaso que é poderosa. E, segundo, a mesa de negociação na sexta-feira que será feita, que é a reivindicação central desta greve. Portanto, quero aqui me solidarizar, parabenizar os petroleiros e aguardar que esse resultado das mesas de negociação deem naquilo que eles querem. Muito obrigada, presidente. Presidente Giovanna. Pela, só um minutinho, deputado Henrique Fontana, pela oposição. Enquanto isso, um minuto, deputado Vicentinho e deputado Carlos Veras. Senhora presidenta, senhores e senhores deputados, caros telespectadores, como vocês veem da TV Câmara, estou com a camisa dos trabalhadores da Petrobras.